Camiseta Minecraft, azul bebê, 1.275 dólares, calça azul zumbi, paguei 2.003 centavos, capa, paguei nada, foi presente, corte de cabelo na régua, 20 pila. E esse então é o meu outfit, o outfit da minha conta secundária, a Fake Oni, e basicamente, por que eu comecei o vídeo assim? O que tem a ver uma coisa com a outra, eu sou fake, o que você tá fazendo aí hoje? Hoje eu tô num servidor que é o Outfit PVP, mano, esse servidor é genial, por que? Porque todo servidor de PVP é igualzinho, tá ligado? Ah, entra aqui, pega o kit, ganha dinheiro, compra kit, não sei o que, não sei o que e tal. Mas esse servidor deu uma inovadinha da hora e eu gostei bastante, então eu decidi tá trazendo ele aí pra vocês. Eu sei que ontem saiu o vídeo de servidor, mas esse servidor aqui, mano, eu tinha que mostrar pra vocês, infelizmente, eu tô tendo aí que, basicamente, copiar o conteúdo de ontem. Mas esse servidor é genial, mano, genial. Ó, seguinte, eu tô aqui no Outfit, como eu falei, e basicamente esse servidor tem uma parada diferente, que os ranks aqui são todos categorizados por marca. Então você vem aqui no servidor, digita barra, barra marco não, né, barra marca. E aqui aparece, ó, que você pode adquirir as marcas matando players e ganhando dinheiro, ganhando dó. Vocês podem ver aqui do lado que eu já sou, tá ligado? Eu já sou um cara bem de vida, véi. O dono me setou aqui um pouquinho de dinheiro, obviamente, você não vai ter essa quantia quando você entrar. Mas, mano, esse servidor é fantástico, olha isso. Você começa aqui, ó, como mendigo, você tem de zero a mil reais, mil dóls. Você é um mendigo de mil dóls a dois mil dóls. Você é um camelo, não, um camelô, né, um camelo, what the fuck. De dois mil a quatro mil, Adidas, Nike, Bape, Off-White, Supreme, Louis Vuitton, Lacoste. Caraca, Lacoste em cima da Louis Vuitton? Caramba, tá valorizado essa Lacoste, hein, truta. Rolex e Gucci, mano. Eu já sou, eu já sou Gucci, tá ligado? O dono deu aquela moral pra mim, me setou um vipzão, me setou aqui um monte de dó pra eu mostrar o servidor pra vocês. E, mano, o servidor pega pouquíssimo, a gente tá com seis players online. Então entre aí, vamos dar uma moral pros caras, véi. O servidor é diferente, quando eu postar esse vídeo, eu vou tá jogando aqui. Porque eu realmente jogo nesse servidor, tá ligado? Eu descobri esse servidor numa das minhas madrugadas, sem ter o que fazer. Eu tava buscando servidores aleatórios. É uma parada que eu sempre faço, eu gosto de entrar em servidores aleatórios, tá ligado? Servidor pequeno, servidor com player, servidor sem player, qualquer servidor. Eu tô entrando pra ver, pra ver como é que é o sistema, como é que é a mecânica do servidor. Eu gosto de testar servidores, é um hábito que eu tenho. E aí eu conheci o Outfit, tá ligado? Eu achei muito maneiro, não tô sendo pago também, igual o vídeo passado, inclusive. Vamos começar a me pagar aí, né, servidores? Preciso de um dinheiro. Enfim, e eu gostei do servidor, decidi tá trazendo pra vocês, mano. Eu achei muito da hora. E eu quero mostrar ele pra vocês, mas não vou fazer isso sozinho, porque... Como eu falei, o servidor não tem muito player. Eu vou chamar um amigo, então vamos ver se algum amigo meu vai querer participar. Algum dos dois que eu tenho. Ô, mano, eu falei pra você vir sozinho, velho. Você trouxe um cara junto, eu não gosto desse cara aí. Eu trouxe o Pedrinho X9, velho. É muito engraçado só ele mexendo. A gente tá aqui no servidor de PVP. Cês tão em maior número aí, tá? Vai ser dois contra um, né? Porque cês tão em dois aí. Ó, seguinte. Aqui tem uns bagulhos da hora, ó. Clica aqui nesse bagulho de warp, nesse carrinho com TNT. Vai na que é uma varinha de pesca. A Fisherman. Nessa warp aqui, galera, basicamente a gente pode se pescar ali. Vem aqui, meu peixe. Vem aqui, meu piranha. Eu não quero te pescar, não, velho. Vem aqui, minha sereia. Vai! Peguei! Vai, doido! Não me peça! Valeu! Entendi, entendi, entendi. E eu ganhei 100 doletas por ter matado o Ali e o Pedrinho. Sai! Peguei! Não! Não! O cara me pegou lá! Eu me gostei também! Eu me gostei também! Você caiu também? Eu me gostei. Boa. Peguei! Peguei! Ah, ele pegou sim! Peguei sim! Oh! 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 Você furtravou! Não! Não! O cara me pegou! Não! 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 Eu me matei de novo! Por que você me mata? Eu também também! Ficou sozinho, velho. Eu nem fiz nada. O cara fica se matando. Você tá jogando e o Pedrinho tá vendo aí, velho. Não vale. Peguei! Ah, não! Já foi! Clica aqui no bagulho e vai agora no Kinoakback. É uma varetinha normal. Não é uma varetinha amarela. Ah! Kinoakback. Tá. Aê! O cara começou caindo. Não! Presta atenção, bicho. Presta atenção. Presta atenção. Aí, ó. Tem vários... Tem buiaco e nós temos um palito. Vem no palito! Vem no palito! Valeu! Vem no palito! Ui! Não! Bata a besta! Não me bata! Nossa, agora você vai sentir o poder do palito. Palito! Vai lá, dois... Palito! Meu Deus! Olha, olha, você tá chitado. Não é possível. Não, não, não. Relaxa. Não liguei o hack. Não liguei o hack. Ai! Não me bata. Iiii! 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 Não! Iiii! Iiii! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Ah! Não! Não! O cara caiu junto! Iiii! Iiii! Ah, não! Iiii! Valeu! Valeu! Mano, eu adoro esse servidor, porque ele tem vários jeitos diferentes de jogar. Ai! Você caiu junto. E é o seguinte, deu pra ver ali que todos os jeitos que a gente se mata, a gente ganha dinheiro pra upar nosso rank. Depois eu vou mostrar o último sistema, que é um sistema de aposta ali. Ó, e além de matando, ah, eu não sou bom, não sei matar os caras. Mano, aqui você pode fazer o seguinte, você pode fazer o desafio dos caras, que é passar esse rio de lava aqui tomando sopa, e lá no final, quando você completa, você ganha 200 nesse, 300 no médio, e eu não sei quanto que dá o difícil, porque eu nunca consegui completar, é realmente bem difícil. Ah, não! O Xtreme eu nunca consegui completar. Esse daqui é muito difícil, esse Xtreme, véi, eu sou um jogador aí de anos e anos e não consigo ganhar desse. Mas deve dar bastante dinheiro. Vem aqui, vamos ver se tu consegue fazer esse, Ali. Ó, é só tomar sopa e correr, vai. Quero ver se tu consegue. Vai, Ali. Força, Ali. Ai, meu Deus, eu tenho um problema com o bagulho do inventário. Não, foi uma ótima tentativa. Eu não desisto! O Ali é mais do PVP, né, Ali? Você é melhor batendo, mano. Não, eu não consigo, velho, esse negócio de sopa e ficar mexendo no inventário aí, eu não... Ah, meu Deus! Morri! O cara drogou uma sopa. Como é que mexe no inventário, doido? Tá, ó, e a última mecânica desse servidor que eu tenho pra mostrar aí pra vocês é esse último carrinho aqui, olha. Ó, o menu, Ali. Clica aí no menu. Tem ali, ó, o ourinho das apostas e, mano, aí que você perde todo o seu dinheiro, moleque. Rapaz, mas agora é jogo de gente grande. Agora é jogo de gente grande. Vou apostar 30 pila no cavalo. Vou apostar no ouro. 50 mil no ouro. Vai, apostar. 70 no agrião, vai. Que agrião, velho? O que você tá falando? Eu ganhei! Eu ganhei em vídeo! Mas como é que funciona isso, doido? Eu só tenho que botar ali a aposta que eu quero dar ali? Mano, eu ganhei 200 mil em vídeo. Pega nóis! Caraca, isso nunca tinha acontecido. Eu acho que eu só ganhei umas 3 vezes nesse servidor. Eu sempre perco o dinheiro. Aí você vai apostando. Você escolhe ali embaixo, no vermelho ou no verde, quanto que você quer colocar de dinheiro. Aí ali no cimento, não sei se é cimento esse bloco, sei lá que bloco que é isso. É azul. Tem as cores, tá? É, o azul, vermelho e o ouro, ele te dá a multiplicação, você escolhe um e clica na florzinha pra apostar. Aí quando você aposta, gira uma roleta. Se você acertar o número, a cor ganhou. Se não, perdeu. Ó, vou tentar apostar, mano. 300 mil. Puta merda. Vou apostar 300 mil no cavalo. Vai, Ali. Vermelho, azul ou... Puta merda! Vermelho ou azul? Fala aí, Ali. Você perdeu tudo? Pera aí. Eu apostei no ouro e não tinha nenhum ouro. Mas aí do nada ele parou em um ouro só que tinha. Ganhei 8 mil, galera. Tô rico! Mano, você é muito cagado, tio. Eu ganhei a primeira vez agora em vídeo. Eu acho que é só porque você tá participando. Você me traz sorte, Ali. Eu vou apostar agora 300 mil. Eu aposto no azul, no vermelho ou no ouro. No ouro, não. Acabei de ganhar no ouro e não vai cair ouro de novo. Cara. Azul ou vermelho? No azul você consegue algo legal, velho. No azul? Você viu aí nos gráficos da Binomo? É, eu vou apostar no azul junto contigo, velho. Vem comigo. Então vai. 300 mil. Ai, ai, ai. Aí, tá indo, tá indo. Vambora. Ai. Ganhei! Ganhei 600 mil, moleque. Nossa senhora, eu tô muito rico. Você ganhou também? Não. Eu podia ter apostado no amarelo de novo. Não, cara mó triste. Enfim. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi mais descontraído. Passem aí no servidor. É realmente da hora de jogar aqui. Como eu mostrei pra vocês, tem várias warps aqui. Eu mostrei duas, três com Ali. Mas, mano, vocês podem entrar e testar. Esse vídeo eu tô tendo que gravar pela segunda vez. Eu já tinha gravado. Então, se você viu esse IP lá no meu Twitter, entrou aqui pra participar do vídeo e não apareceu, é por causa disso então, tá? Eu perdi esse vídeo e eu tive que regravar ele hoje. Enfim, deixa o like, passa lá no canal do Ali pra ver uns conteúdos de realidade virtual. Ele é tipo o Tony Stark do Brasil. Então, passa lá que é realmente da hora. Para de novo. Para de apostar, mano. Pelo amor de Deus. Daí acaba com famílias. Enfim, deixa o like, é nóis. Valeu, falou, um beijo e tchau. Tchau. Tchau.